Canto português Irmão, barrando mão Céu contra o mar Afundando caravelas Uma tormenta sem par Vou pra dizer Os vassos do poeta Furnando pessoa Do a quem doer Veja Portugal Veja Portugal Valeu a pena Valeu a pena Ou se vale a pena Ou se vale a pena Se a alma não é pequena Abra as portas do sal E vem Portugal Cantar um fardo Não um fardo Abra as portas do sal E vem Portugal Cantar um fardo E não um fardo E vem Portugal Abra as portas do sal E vem o portugal Cantar um fardo E não um fardo Abra as portas do sal E vem o portugal Cantar um fardo E não um fardo Abra as portas do sal E vem o portugal Cantar um fardo E não um fardo Abra as portas do sal E vem o portugal Cantar um fardo E não um fardo Estou healed oficial Cantar um fardo E não um fardo E não um fardo Exato Abra as portas do sal E venha Portugal Cantar um fardo E não um fardo E não um fardo